É pela escolta de todo o pessoal, está aí descendo mais outra leva de assaltantes, de bandidos, todos eles envolvidos lá no, todos eles envolvidos é claro no assalto lá de Bacabal e que acabaram no cerco, acabaram sendo presos aí no cerco feito pela Polícia Militar do Estado do Maranhão quando tentavam se evadir no interior de um caminhão baú e foram descobertos lá pela guarnição do 37º que o Coronel Marquinetto fez questão de ressaltar todo o trabalho que foi feito pelo pessoal do 17º BPM. Como já disse, a maioria deles aí são de outros estados, a grande maioria aí de São Paulo e aí você vai vendo o desembarque de todos eles, o desembarque é de cada um desses assaltantes o desembarque é de cada um desses bandidos aí, todos eles.